Mas, doutor, íamos falar da CBF. O senhor já está mais calmo com eles, não? Sim, sim. Não, em verdade, né, Rec? Hoje eu usei uma expressão que foi... que o Internacional sofreu com essa, digamos, com este não adiamento de rodadas, um prejuízo incalculável. Foi isso que eu disse para alguns colegas teus, inclusive até na própria Grenal hoje. Mas, por que o prejuízo, Rec? Porque, de fato, e eu aprendi também com o tempo a ver sempre o lado bom nas coisas que são ruins. Mas, muito bem, por que o prejuízo? Porque o Internacional perde o Edenilson, que é um jogador de ponta numa fase maravilhosa, perde o Guerreiro por três jogos, ambos, e vou chegar no Sarávia, perde o Guerreiro numa situação conjuntural em que temos o Yuri Alberto com dois cartões amarelos. Ou seja, tomando um cartão amarelo na próxima partida contra o Atlético Mineiro, ou seja, na próxima contra o Ceará, os substitutos diretos, que são os meninos, um está com Covid e o outro está se recuperando de uma cirurgia. Então, nós ficamos naquele setor com uma deficiência de centroavante, vamos dizer assim. O Diego teria que improvisar. Muito bem. O Palácios, na minha avaliação, quando ingressa no jogo contra o Fortaleza, faz uma das suas melhores atuações pelo Internacional, pelo lado. E, puxa, e logo agora que ele estava, então, com a embocadura, sofre também o Internacional com essa questão do desfalque. Muito bem, mas o prejuízo não é só de ordem, digamos, humana. Há um prejuízo material, porque, vejam, nós temos até quarta-feira, que é o jogo contra o Ceará, menos de uma semana para organizar toda a logística. E alguém dirá, não, mas isto, há um setor especializado no departamento de futebol, sem dúvida há. Mas nós estamos indo amanhã para Belo Horizonte, fazemos o jogo sábado contra o Flamengo, voltamos no domingo, temos que fazer uma logística para ir até o jogo contra o Ceará. Quando nós sabemos que a malha aérea está com opções reduzidas, eu desconheço se lá para cima há restrições em hotéis, e não é brinquedo, brinquedo, nós estamos falando de entre 40 e 50 pessoas, uma delegação, entre comissão técnica, dirigentes, jogadores, enfim, todo o pessoal da estrutura. Então, isto é absolutamente um incômodo na minha avaliação, e por essa razão eu fiquei um pouco irritado, porque, segundo declarações de um dirigente da CBF, não aconteceria, os jogos seriam adiados. E também foi na contramão daquilo que a própria entidade, até o evento passado, tinha decidido. Mas, resolvemos virar a página, isto não faz mais parte, isto é do futebol, o futebol é muito dinâmico, nós estamos absolutamente focados no jogo contra o Atlético Mineiro, não estamos fazendo com isso nenhum motivo para que abale a nossa confiança e o nosso trabalho. Temos que ver o lado bom, ou seja, outros atletas terão oportunidade de jogar, não vai embolar o campeonato, que é um problema, isso sim, temos que reconhecer no final do ano, vai haver uma nova convocação em novembro, me parece. Então, por todos esses, o pessoal não tirou férias, então, por todos esses aspectos que são os positivos, nós nos irritamos um pouco, mas já estamos conformados, e bola para frente, o futebol é assim.